Está dado o passo para Portugal se colocar novamente na vanguarda de um novo desafio de mobilidade. A mobilidade autónoma é hoje uma realidade ao ser assinado um consórcio para o desenvolvimento de um veículo interativo com funções autónomas para ambientes urbanos. Quando nós assistimos aqui à assinatura de um protocolo em que vamos para a concretização de um novo veículo elétrico, interativo e com capacidade autónoma em meio urbano, nós percebemos que de facto é preciso termos os olhos postos no futuro. E portanto se há barreiras legais e regulamentares nós vamos eliminá-las. Se é necessário criar espaços para a experimentação, nós vamos criar espaços para a experimentação. Se é preciso de voluntários para experimentar, cá estou eu, com o Primeiro-Ministro, a oferecer-me. É agora possível criar uma indústria de nova geração que junta conhecimento científico e tecnológico, capacidade industrial e cidades. Um consórcio que é um trabalho em rede que permite a construção de novos futuros. Centra-se no desenvolvimento e industrialização, porque deixa de ser apenas um conceito que passa a ter industrialização de um veículo com as funções que foram ali apresentadas. Portanto, um veículo que integra várias tecnologias, um veículo interativo e interativo não só com o condutor, mas também com a cidade em si. E é com base neste conceito e com os olhos postos no futuro que se faz história em Portugal. Depois de uma visita às instalações do CEIA, foram oficialmente lançados os laboratórios colaborativos nas áreas da mobilidade aeronáutica e espaço. Significa o compromisso de quem produz o conhecimento, de quem o pode transmitir às empresas e das empresas em que é essa inovação que vai ser o nosso futuro. O futuro passa por isso por unir universidades com centros tecnológicos e empresas no terreno. É com esta fórmula que nascem os laboratórios com mais um objetivo bem definido. Criar emprego qualificado, que hoje só pode ser feito com a cooperação entre as instituições de ensino superior, os centros de investigação, as empresas, mas que requerem instituições que facilitem essa intermediação. Certamente são instituições que percebem as diferentes escalas de tempo e de espaço aonde as empresas e as universidades atuam, porque têm que ser diferentes e por isso precisamos cada vez mais de dignificar e valorizar instituições como o CEIA, que são instituições certamente de intermediação, mas que ganham uma autonomia crescente num sistema de inovação que é cada vez mais aberto, que requer mais conhecimento, mas também que requer mais rapidez nos acessos ao mercado. O passo hoje dado é também fruto do trabalho do Ministério da Economia ao estar a desenvolver um programa que permite reforçar o papel dos centros tecnológicos. Tem uma grande importância esta colaboração entre as universidades, os centros tecnológicos e a indústria. É extremamente importante para relançar a economia, para termos em Portugal uma economia que cria mais valor. Investir no conhecimento e na inovação permite a Portugal uma maior competitividade e ganhar valores e isso só é possível engenheirizando a criatividade e materializando o conhecimento.